que eles são mansos então você poderia montar mesmo com 84 como tem telhados que são fáceis então você pode subir perfeitamente você sabia vô que você teima muito comigo é que não tem ó viu e acha rapaz vamos supor um telhado desse aí que você vê por aí ou aqui mesmo não tem lógica para acontecer as coisas com a prática que a gente tem pelo amor de Deus rapaz nem sonhar na tua vida ai rapaz ó agora dependendo o telhado aí eu falo ah não nesse aí eu não subo é ó mas porque a gente sabe que tá fazendo tem consciência agora vou bancar o bonitinho de onde que eu não posso ir não eu faço que é ó sabe que que é você é muito teimoso e pronto não é teimoso não não sou teimoso não eu sou natural é ai gente que que eu faço com essa figurinha que que eu faço vocês dá risada né vocês se divertem espero que vocês gostem desse vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal sabe ativar o sininho se inscreva no canal isso é muito importante para a gente tá crescendo aqui no youtube viu então conto com a participação de vocês aí tamo junto pessoal e aí